Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos para o conselho do dia. Qual é o conselho nessa jornada amorosa gostosinha que estamos fazendo para o dia de hoje? Ah, conselho aqui, você já valorizou tudo o que você conquistou até o presente momento? Tudo o que você já viveu até o presente momento nas suas relações? Você consegue entender e vislumbrar que muitos foram os momentos sensacionais? E aqui vai muito para quem tem uma relação a longo prazo. Por que uma relação a longo prazo? Uma relação verdadeira passa um ano, dois, três anos, geralmente não é uma regra, tá? Mas geralmente no segundo, terceiro ano começam a vir os conflitos, né? Porque caem as máscaras de tudo eu entendo, tudo eu aceito, dou o meu melhor e as minhas manias, o meu lado sombra, começam a vir, certo? Mas aí essa relação se mantém. As DRs são uma constante e a vontade de fazer dar certo é maior ainda. E aí o tempo vai passando e você começa a entender as manias do seu par, começa a entender algumas coisas que ele não vai mudar porque é parte da personalidade da pessoa. Percebe que ceder de vez em quando é saudável, é necessário. Começa a entender também que o que a sociedade cobra de você não necessariamente é o que te faz bem. Chega num determinado ponto, num determinado momento dessa relação, que a paixão não é mais uma constante, dando espaço para um amor, para um sentimento que é tranquilo, que é seguro. Quando chega nisso, ser humano gosta de caçar problema, né? E aí começa a achar que a relação tá insonsa, que quer voltar no passado, que quer resgatar aquela paixão, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e acaba não valorizando o bem maior que foi construído, a intimidade. Intimidade não tem preço que pague. A intimidade, ela só é construída com o tempo e vai por mim. Tem pessoas que dariam as suas maiores riquezas para poder se ver íntimo de alguém. E o que é se ver íntimo? Poder ser você, poder estar no seu melhor dia, no seu pior também, ter a segurança que é amado. Essa carta fala muito de você olhar para isso, para essa segurança, para essa intimidade. E se você ainda não tem, se você não tem uma relação de longa data, está aberto para, saiba que o caminho é longo. Porém, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. O importante não é o seu ego massageado, digamos assim. O mais importante de uma relação é a segurança e a liberdade de poder estar onde você quer estar, e de forma tranquila, valorizando tudo o que foi construído no decorrer do caminho. Se você é solteiro, entenda que esse caminho é construído. Um prédio não fica pronto do dia para a noite só porque você quer comprar o apartamento. O prédio vai demorar tijolo a tijolo, viga por viga. Depois disso tudo tem os acabamentos, a limpeza, a burocracia. A relação é igual. Uma casa não fica pronta num estalar de dedos, do mesmo jeito que uma relação também não. E o mais importante dessa construção é o que você vai se tornando no decorrer do caminho. Valorize cada construção, valorize cada amadurecimento, cada vivência, porque é uma conquista sua. Tá certo? Esse é o conselho de hoje. Vou guardar aqui e aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.